A mulher dele, Fabiana Cristina Silva, também espantou o calor com muita concentração. Correu para estabelecer o novo recorde no feminino, com 34 minutos e 24 segundos. Daqui a pouco você acompanha toda a história da 17ª Corrida Integração. Vamos fazer uma boa prova. Já o pessoal de Varginha apostou tudo na categoria infantil. Dos 16 corredores da equipe, 14 tinham menos de 16 anos. Além da gente estar competindo em uma prova muito importante, a gente está representando o Varginha. É a primeira vez que eu venho participar da integração, estou com espertadinha boa, apesar de muita gente, mas vamos ver se eu chego bem à prova. Os outros dois atletas são casados e o atletismo é uma forma de uni-los ainda mais. Casal que corre junto, chega na frente junto? Tomara, fazer uma boa prova para isso. Também, eu tenho expectativa muito boa para mim chegar na frente, junto com o Elidio. E o beijinho da vitória aí. Mas as maiores esperanças do sul-mineiros estavam mesmo no bicampeão da Corrida Integração, Diamantino dos Santos. Faltando pouco mais de 5 minutos para a prova, eu estou aqui com o Diamantino dos Santos. Diamantino, qual é a tua expectativa para a prova de hoje? Acho que como o treinamento para Nova York para mim é importante, eu acho que entre os 10, fui entre os 10 e o ano passado. Mas eu acho que devo baixar essa classificação e baixar meu tempo. Você que é bicampeão da Corrida Integração, se manteve entre os primeiros durante toda a prova e terminou na oitava colocação, com um bom tempo de 30 minutos e 58 segundos. E na hora da prova, entre os 4 mil atletas, todos procurando superar os próprios limites. A surpresa ficou por conta de um casal de atletas. Só depois de um quilômetro é que os corredores de elite assumem a liderança. Elenilson da Silva, Eduardo Nascimento, Leonardo Vieira Guedes e Daniel Lopes Ferreira. Os atletas sobem a Moraes Salles sem dificuldade. Minutos depois da largada, a elite feminina já está entre os homens. Desafiam subida, sede, sol. No terceiro quilômetro, descida da Avenida Carlos Stevenson, Daniel surpreende, passa os líderes e entra na Norte e Sul com determinação. Cleusa Irineu lidera em boa parte do percurso, até que Fabiana Cristine da Silva abre uma pequena vantagem. E logo deixa Cleusa lá atrás. Na metade da prova, mais uma vez, Elenilson, Daniel, Eduardo e Leonardo estão correndo lado a lado. Elenilson mostra força, passos largos. Um quilômetro e meio antes do final da prova, Daniel começa uma reação surpreendente. O atleta parte para cima de Elenilson, abre 20, 50 metros e entra na Avenida Francisco Lissério como campeão. Daniel Lopes Pereira vence a 17ª Corrida em Integração. Fabiana mantém a liderança e é a campeã. Fabiana Cristine da Silva, vencedora entre as mulheres da 17ª Corrida em Integração. Felicidade em dobro, vitória em família e surpresa no pódio. Os primeiros colocados no masculino e no feminino são marido e mulher. Fabiana e Daniel são casados há cinco anos e esta é a quinta dobradinha dos dois. A moça é em dobro, né? Por mim está em primeiro lugar e ele fica a festa em dobro em casa. Os bons resultados, no caso deles, ajudam nos próximos resultados. O casal corre sem patrocínio. O prêmio de 3 mil reais para cada é tão importante que eles não param de dar os parabéns um para o outro. Eu ganhei, mas não batei o recorde, ela está mais de parabéns. Mas no próximo ano, quem sabe, eu posso bater também. Até a próxima integração, eles vão ter muito tempo para decidir quem merece mais parabéns. Agora é hora de comemorar a vitória. Que tal uma carona no carro prego? Não preciso, espero que nunca precise isso daí. Pegar pelo caminho quem por algum motivo não consegue concluir a corrida. É justamente essa a função do carro prego. Este ônibus aqui com capacidade para 70 pessoas. Mas será que alguém vai precisar dessa ajuda? Oito minutos depois da largada, o primeiro passageiro. Não deu, terci o pé. Foi a primeira a entrar no carro prego. Infelizmente. A atleta logo teve companhia. O moço ficou com dó de mim porque eu já tinha andado quase 2 quilômetros em 15 minutos. Eu tinha falado que ia tomar uma água aqui dentro do carro. Mas eu estava indo bem. Entrar aqui só mesmo em último caso. O combustível que move a maioria é a força de vontade, que eles usam até reserva. Foi 50 metros, foi 50 metros. 77 anos. Superam a dor, o cansaço. Apelam para os deuses. Os deuses do Olimpo me ajudarão. Fábio é o último colocado. Chega uma hora e meia depois da largada. O tempo é apenas um detalhe. O que vale para mim é o espírito de participação. Me considero orgulhoso. Tchau. Todos são vencedores. O que vale para mim é o espírito de participação.